OI 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 Então, pessoal, me disseram que vocês querem um empréstimo aqui na… Deixa eu interromper você. Meu nome é Jason, ele é o Ben e nós somos… Inventopresários. Gostamos de dizer que trazemos o futuro pro agora. Pode fechar os seus olhos? Vou mantê-los abertos. Tá bom? Então imagina comigo. Você e dois amigos, dando um passeio pela natureza, uma caminhada ecológica. Aí você olha pra uma poça e o que você vê? É o seu rosto, é o reflexo dele. E o que tem sobre os seus olhos? Uma mecha de cabelo liso. Apresentamos o primeiro modelador de cachos portátil para homens. Peraí, peraí, não encosta, deve estar um pouquinho quente. É, a barra esquenta. Tá sentindo esse cheiro? É o cheiro do sucesso, Jason. Pessoal, acho que é o modelador, tá ligado. Pois é, é que ainda é um protótipo. Sabe, nós mencionamos que é portátil? É. Então, você tem uma presilha atrás pra pregar no seu cinto. Levanta aí pra mostrar. Deixa eu adorar isso. Quando você vir, você vai adorar. Se bem, já chega. Coloca no seu cinto. Não. Já chega, pessoal. Tudo bem. Tá bom. De quanto vão precisar, pessoal? É uma carinha feliz. Vocês não têm estratégia comercial? Eu só acho que se tivesse fechado os olhos, tudo isso faria sentido agora. Quer saber? Parou por aqui. Quer saber? Nós te ligamos. Se você acabar mudando de ideia... Você liga pra gente. Claro. Diz pra ele. Obrigado. Cuidado. Eu só queria que ele tivesse fechado os olhos. Eu não entendo. Não faz o menor sentido. Ai! Benedict Cumberbatch! Eu gostaria muito que houvesse uma tecnologia onde as pessoas pudessem ser curadas de forma mais rápida. Uma que voltasse no tempo. Podesse alterar o tempo. Provavelmente uma máquina do tempo. Ah, eu acredito que se fosse uma máquina do tempo, pra mudar tudo de ruim que já teve, houver alguma coisa que possa mudar, que vai acontecer de pior ainda, que possa voltar e fazer diferente. Teletransporte, talvez. Teletransporte, com certeza. A gente gasta muito tempo pra chegar nos lugares. Teletransporte. Uma máquina que teletransportasse você daqui pra lá ou que movesse você muito rápido, assim. Porque eu sou preguiçoso e eu não gosto de fazer de andar daqui pra lá. Meu, é uma perda de tempo. É uma preguiça. Invisível. Eu queria ficar invisível. Acho que pra difusão do amor não tem tecnologia. As melhores coisas estão na simplicidade da vida. A gente já está abierta... Teletransporte. 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 Nos últimos 120 anos, a expectativa de vida dobrou. Em média, viveremos o dobro do povo do século XIX. Vivemos em um mundo com antibióticos, procedimentos cirúrgicos avançados e inovações de ponta na ciência médica. Alguns anos atrás, minha família recebeu notícias muito difíceis. Meu irmão mais velho Kevin estava fora da cidade a trabalho e sofreu uma convulsão no quarto de hotel. Depois de vários exames, eles descobriram que era porque ele tinha câncer no cérebro. Durante o ano seguinte, ele fez cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E o fantástico foi que deu certo. Deram a ele uma expectativa de vida de 18 meses, mas isso foi há mais de três anos. Ele conseguiu viver os últimos dois anos sem câncer. E eu me senti muito grato por viver nessa época da história, onde temos acesso a tratamentos inovadores, graças aos avanços feitos nas ciências médicas. Mas há uma semana, enquanto filmávamos esse projeto, recebi uma mensagem do Kevin. Ele recebeu os resultados de um exame de rotina, mas dessa vez encontraram traços de câncer no cérebro dele. E então, novamente, ele começou a quimioterapia. Nós sempre soubemos que havia essa possibilidade. A natureza do tipo de câncer que ele tem possui uma probabilidade recidiva muito alta e, apesar dos tratamentos avançados para combater o câncer, não existe um tratamento que possa impedir que ele volte. E por que estou contando essa história? Porque, em algum momento, todos nós sofremos coisas assim, seja na sua própria saúde ou a saúde de um ente querido. E momentos como esses nos forçam a encarar a pergunta, Deus cura? Se você consultar as Escrituras, você vai encontrar que a natureza de Deus é curar. Êxodo 15, 26 diz, Pois eu sou o Senhor que os cura. Quando a Bíblia fala sobre cura, não se trata apenas de cura emocional, psicológica ou espiritual. Ela fala sobre todas essas coisas, mas também sobre cura física. Os evangelhos estão cheios de histórias de como Jesus cura pessoas milagrosamente. Nossa amiga Crystal, de fato, experimentou isso de uma maneira muito pessoal. Eu era muito atlética quando eu era adolescente, e eu desmaiei depois de uma corrida, o que foi muito estranho para mim. Umas três semanas depois, eu estava tirando o meu suéter um dia, e quando levantei minhas mãos assim, eu não conseguia respirar. Três semanas depois, certa manhã, eu acordei com um enorme nódulo no pescoço. Fizeram radiografia, estomografia, tudo, e aí me mandaram para o hospital numa ambulância. E em dois dias e meio, eu fiz uma biópsia, fui diagnosticada com câncer, e comecei a queimir uma hora depois. Então, foi intenso. Quando descobriram, eu só tinha, no máximo, duas semanas de vida. A primeira vez que eu cheguei à sala de tratamento, eu senti muito medo ao caminhar pelo corredor, porque você não sabe o que vai acontecer. Na primeira semana de internação no hospital, meu grupo jovem me telefonou e todos estavam orando por mim. Toda a igreja estava orando por mim, e foi fantástico ver o apoio da igreja naquela época. Um ano depois, ainda estava na químio, então 20 meses já haviam passado. Me pediram para cantar no History Maker, uma conferência de jovens. E, sim, eu não sei por que eu concordei em cantar, porque eu vinha de uma sessão de químio antes do fim de semana prolongado e tomava medicamentos fortíssimos naqueles dias. Eu sabia que eu ia me sentir muito fraca, mas, por alguma razão, eu não disse não. E, é, eu lembro que tocamos na sexta e no sábado, e eu me senti muito doente. E, ao entrar no prédio, mal-humorada como sempre, eu senti o Espírito Santo dizer, Crystal, algo muito emocionante vai acontecer com você esta noite. Eu estava sentada na parte de trás do estádio, ao lado de um grande amigo meu, e, de repente, eu senti a presença mais poderosa, linda e amorosa de Deus em mim. E eu não conseguia me mover. Eu fiquei parada assim e comecei a chorar e chorar, e eu nunca tinha sentido nada parecido. Eu só conseguia pensar, Jesus está prestes a me curar. E eu nunca me senti tão segura de uma coisa em toda a minha vida. Eu senti uma dor de cabeça e ela passou. E eu senti um calor no meu coração e a dor que eu sempre sentia nos rins sumiu. Eu não me senti enjoada pela primeira vez em quase dois anos. Eu queria contar para todos naquele estádio. Liguei para o meu médico alguns dias depois, quando eu cheguei em casa, e eu disse a ele o que tinha acontecido. Minhas duas enfermeiras fizeram exames em mim rapidamente e, sim, não encontraram nenhum traço do câncer e... Os exames dos rins estavam perfeitos, meus exames cardíacos estavam perfeitamente normais. Minhas enfermeiras começaram a chorar e o meu médico ficou muito espantado. O pai do meu médico era um evangelista e ele foi a muitos cultos quando criança e realmente viu muitas pessoas curadas e ele acreditava no que tinha acontecido comigo, mas depois ele me disse que não pensava em Deus há muito tempo. Então, aquilo foi fantástico. Fantástico. É, milagres existem. Eu acho que Deus cura, sim, e cura principalmente problemas que estão dentro do nosso coração. Tem casos que realmente são inexplicáveis, de pessoas desacreditadas que se agarram na fé e acabam conseguindo sobreviver por um milagre, talvez. Mas acho um pouco cruel com os médicos. Tanto tempo de estudo e trabalho e vai lá, o médico salva a pessoa e... Ah, foi Deus. Cura, sim, acredito, eu sou cristão. Independente da religião que você siga, você tem que ter uma fé. E até aquele que se diz ateu, na hora do sufoco, ele pede o clamor a Deus, ele pede. Eu não acho que Deus cura alguma coisa. Eu acho que quem cura é a própria pessoa. Não acho que cure, mas dá esperança do estado que você está, te dá uma motivação. Os evangelhos mostram como Jesus tinha poder e autoridade para curar. Mateus diz, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças. Mas não foi só Jesus. Ele também deu aos seus seguidores poder e autoridade para curar pessoas. Quando lemos o livro de Atos, vemos que os discípulos estavam curando os doentes. E na história da igreja, ao longo dos séculos, vemos os seguidores de Jesus fazendo o mesmo. Mesmo agora, Deus continua a usar pessoas para curar. Ele te dá autoridade. Isso não é apenas para cristãos especiais que são super espirituais, isso é para todo cristão. E Ele convida você e a mim para contar as boas novas de Jesus e curar os enfermos. Em Alpha, queremos dar a todos a oportunidade de receber orações por cura. Meu amigo Josh dirigia Alpha e uma noite uma menina pediu para receber a oração de cura. Ela tinha cicatrizes nos braços de automutilação. Ela usava mangas compridas para cobrir as marcas. Mas naquela noite, seus amigos oraram por ela. Eles observaram as cicatrizes começando a desaparecer ali mesmo diante de seus olhos. Josh descreveu a reação do grupo em uma mensagem no Facebook. Eles começaram a gritar, houve muita comoção enquanto todos percebiam o que estava acontecendo. Eu amo essa história. Eu acho que uma das razões principais para mim, além de ser incrível as cicatrizes terem sumido, é que a cura externa é como um retrato do que Deus faz por dentro. Ele traz cura aos nossos corações. Quando oramos por cura, às vezes há pessoas que são curadas, e isso é fantástico. Mas outras vezes, por razões que ainda não entendemos, há pessoas que não são curadas. Um dos nossos amigos, Joey, sofreu um acidente de moto brutal há dez anos. Ele quebrou a perna em mais de 150 pedaços, e desde então sofre uma dor constante. Já recebeu oração centenas de vezes, e mesmo assim, ele não foi totalmente curado. O surpreendente no Joey é que, apesar da dor, ele é um dos caras mais alegres que conhecemos, e sua fé em Deus e seu amor pelos outros são inspiradores. Embora ainda não tenha sido totalmente curado, continuamos a orar e a confiar a Deus a vida e a cura de Joey. O padre Raniero Catalamessa diz, Experimentando um milagre da cura ou não, isso é certo. Deus nos ama, e quer ter um encontro com cada um de nós em meio às nossas situações difíceis. Eu experimentei isso alguns verões atrás, quando meu avô ficou doente. Minha família e eu oramos desesperadamente para que Deus o curasse, mas depois ficou claro que meu avô não ia melhorar. Embora tenha sido muito doloroso para nós, bem no processo sentimos que Deus nos deu uma paz incrível para passar por tudo. É preciso fé para acreditar que Deus pode curar nesta vida, mas também é preciso fé para acreditar que passaremos a eternidade com Jesus quando morrermos. Sabíamos que meu avô já havia experimentado o milagre da salvação, de uma nova vida em Jesus. E esse é o maior milagre que qualquer um pode receber. A Bíblia promete que um dia Jesus retornará e Deus renovará todas as coisas. Há muitas referências ao retorno de Jesus no Novo Testamento. É quando Ele estabelecerá Seu reino plenamente. O dia do julgamento e o dia da restauração chegarão. Todas as injustiças serão corrigidas. Haverá um novo céu e uma nova terra. E não haverá mais enfermidade, sofrimento ou destruição. São Paulo escreve que há um anseio em cada um de nós. Pelo dia em que Cristo voltará, porque esperamos a redenção do nosso corpo. Às vezes, em Vancouver, depois de um inverno longo e frio, temos dias muito quentes no início da primavera. Para de chover, o sol sai e parece verão. De repente, todos usam bermudas e camisetas. Mas o verão ainda não chegou. Na próxima semana, estará frio novamente. O que nós experimentamos é um sinal do verão. Nos diz que o verão está se aproximando. E quando Jesus cura as pessoas, é como provar o futuro. Isto nos diz que um dia todos serão curados. Quando criança, eu gostava de jogar basquete. Eu acho que foi quando o meu problema no joelho começou. E piorou muito quando eu ingressei na Marinha Real. Os meus tendões, eles romperam. E os meus ligamentos também. E como resultado, eu sentia que a minha patela ficava meio solta na minha perna. Eu não podia andar por um período muito longo. Eu não conseguia ficar sentado muito tempo. E correr estava completamente fora de questão. Eu tive uma mudança radical quando cheguei em Al. Eu cheguei a ser convidado. Eu tenho que confessar que eu relutei muito para aceitar. Na verdade, eu era muito cético sobre essa coisa toda. Então, um camarada disse que sabia que havia ali um jovem com um problema no joelho. E já estava com ele há muito tempo. Então, se ele quisesse resolver, se quisesse oração, que ele levantasse a mão. Daí eu pensei, meu Deus, esse aí sou eu. Quem contou para ele sobre mim? Quem contou para ele sobre o meu joelho? Eu timidamente levantei minha mão até o cabelo a essa altura. E dois, dois homens se aproximaram e disseram, você quer oração? Eu disse, quero, quero sim. Eu sou o homem do joelho. Você disse que poderia orar e eu agradeceria muito por isso. Eles então começaram a orar por mim. E depois colocaram as mãos no meu joelho. E durante os 30 segundos, 45 segundos da oração, eu senti um calor no joelho. E depois um formigamento, que deu um pouco de cócegas. Eu até comecei a rir. Então, quando a oração terminou, eu senti uma ligeira diferença. Eu podia sentir que havia uma mudança. Mas eu queria ter certeza de que o que eu sentia era mesmo de verdade. Então eu disse a eles, com licença, eu preciso testar. Foi aí que com todo o meu peso, eu caí de joelhos com força, BUM, no chão. E aí, eu vi que eu não sentia dor. Eu não pude acreditar que, depois de tanto tempo em que eu estive com os melhores médicos e fisioterapeutas das Forças Armadas tentando curar aquilo, e, sabe, de repente, em três ou cinco minutos, eu fiquei curado. No dia seguinte, eu corri dez quilômetros. E aí, no final, eu me senti perfeito. Em momentos que eu duvidei da existência de Deus, tive uma resposta. Uma resposta bem assim, que eu estou vivo em você e estou vivo também em sua família. Aos poucos, lhe direi o que fazer. Fique atento. Então, é uma prova que Deus está vivo dentro da minha família. Um amigo, né, familiar próximo, que teve câncer. Todo mundo achava que não ia pra frente. E aí, todo mundo dando muito apoio, muitas energias. Cada um na sua fé, rezando, orando. A pessoa teve ânimo pra conseguir lutar e conseguiu reverter o caso e hoje está bem. A minha tia ficou muito doente. E aí, a minha mãe, a minha família católica, a minha mãe foi na igreja de São Jorge e pediu pra São Jorge fazer um milagre nela, assim, curar a minha tia. E realmente, coisa assim, de 30 dias, minha tia ficou curada. Então, eu acredito sim no poder de Deus. Eu acredito... Deus existe com certeza. Deus nos convida a levar cura para os outros. Se Deus te chama para a profissão de médico, é um chamado fantástico. Minha esposa Melissa é enfermeira de bebês doentes. Ela faz parte de uma equipe fantástica de pessoas que usam seus conhecimentos e habilidades para curar através da medicina. Ao longo da história, os cristãos fizeram isso. Se examinar a história dos hospitais, por exemplo, eles com frequência foram fundados por cristãos. Em 325 d.C., depois da reunião de líderes eclesiásticos, os cristãos começaram a construir hospitais em cada cidade onde havia uma catedral em todo o Império Romano. O hospital mais antigo do Canadá foi fundado em Montreal em 1645 e inaugurado por uma enfermeira cristã. Em 1880, os metodistas começaram a abrir hospitais nos Estados Unidos para servir às pessoas de todas as crenças religiosas e credos. Quando você ora para que alguém seja curado, não se esqueça de que é Deus quem cura, não nós. E não há técnica mágica para conseguir exatamente o que queremos. Não. Quando oramos, é com fé simples e com amor. No Novo Testamento, aprendemos que quando formos orar, devemos orar em nome de Jesus. Jesus nos ensinou que há poder e autoridade em Seu nome. Outra coisa que vemos no Novo Testamento é que colocavam as mãos nas pessoas. Ao orar, você pode perguntar à pessoa por quem você ora se lhe dá permissão para pôr a mão no ombro ou talvez na parte que dói. Ouvir é uma parte importante da oração. Ouça a pessoa pela qual você ora, mas também a Deus. Às vezes, Deus nos diz com antecedência por quem e pelo que se deve orar. Às vezes, em Alpha, os anfitriões e ajudantes perguntam a Deus se há algo específico que Ele possa curar. Ele pode responder trazendo uma imagem ou visão à sua mente. Ouvimos histórias de pessoas que foram curadas quando alguém recebeu uma palavra ou uma imagem e era exatamente aquilo que a pessoa estava sofrendo. Depois de orar, pergunte como estão, pergunte como se sentem. Assim saberá como pode continuar orando. Porque se houver cura, você pode celebrar com a pessoa e agradecer a Deus pelo que Ele fez. Se não houver cura e você quiser, poderá perguntar se pode continuar orando. Às vezes, quando oramos, as pessoas são curadas em parte, mas não totalmente curadas. Uma vez, Jesus pôs as mãos em um homem que era cego e em seguida perguntou se Ele podia ver alguma coisa. O homem disse, Vejo pessoas. Elas se parecem com árvores que andam. Jesus estendeu a mão e a colocou sobre os olhos do homem pela segunda vez. Desta vez, quando abriu os olhos, o homem podia ver tudo claramente. Seus olhos se curaram completamente. Alguns verões atrás, eu passei uma semana inteira na cozinha de um acampamento de jovens lavando louça. Uma das pessoas com quem eu lavava louça era uma jovem chamada Shana. Quando a conheci, rapidamente percebi que ela era muito estrábica. E eu soube, depois de conversarmos, que aquilo tinha muito impacto em sua vida. Então, uma noite no acampamento, houve uma oportunidade para que os jovens orassem uns pelos outros pela cura. Aquela não foi a primeira vez que eles oraram por Shana, mas de qualquer jeito ela pediu por oração. Na mesma noite, eu a vi, na cozinha, e imediatamente percebi, quando ela olhou para mim, que ela foi curada. Eu podia ver em seus olhos, seus olhos estavam perfeitos. Todos os seus semblantes estavam diferentes. Eu me lembro que no dia seguinte eu quis conferir se aquilo foi real e era verdade. Deus a curou. Isso foi há mais de cinco anos e ela ainda está saudável. Até o médico notou a diferença. Aquilo mudou tudo em sua vida. A maneira de olhar para as pessoas, sua confiança, a maneira de ler, a maneira que ela vê tudo. O pastor John Wimber diz, quando não oramos por ninguém, ninguém é curado. Agora, quando oramos por todos, alguns são curados. É o que experimentamos e é por isso que continuamos a orar. O objetivo de levarmos um tempo para orar por alguém é ter outra oportunidade para Deus encher nossos corações com seu espírito. Quer nos cure ou não, isso nos deixa com um grande senso de amor e poder de Deus. Eu me pergunto se você estaria disposto a tentar. Você deixaria alguém orar por uma necessidade sua? Ou estaria disposto a orar por outra pessoa? Pedir a Deus a cura dela? Deus a cura da paz. Por favor. Eu vou ir para a paz. Eu vou ir para a paz. Legenda Adriana Zanotto